Nós temos um vídeo, um outro vídeo enviado por um telespectador do jornal Cidade Verde que mostra um grande vazamento na zona norte de Terezina. Vamos acompanhar. As imagens são da quadra 56 do conjunto Jacinta Andrade na região da Santa Maria da Codipe. De acordo com os moradores da região, há 15 dias que a água vaza desse jeito aí que você está vendo sem que a gespisa apareça para consertar, mesmo com os moradores ligando e pedindo providência, de acordo com eles. É importante lembrar que essa região do Jacinta Andrade sofre muito com a falta d'água. A gespisa informou a nossa produção que vai encaminhar uma equipe para corrigir o vazamento localizado na quadra 56 no residencial Jacinta Andrade. A previsão é de que o serviço seja feito na manhã desta quarta-feira, manhã. A empresa informa ainda que não foi registrada nenhuma reclamação do vazamento através da ouvidoria. E para dar mais agilidade ao trabalho de localização e correção de vazamentos, a gespisa pede que os moradores liguem para o telefone 0800 086 8888. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive nos feriados. E você também, assim como nosso telespectador, você pode enviar a sua denúncia ou sugestão. Basta mandar uma mensagem pelo WhatsApp pelo número 999 040322 por e-mail no endereço jornalcidadeverde.com ou pelo aplicativo da TV Cidade Verde, que pode ser baixado gratuitamente na loja virtual do seu aparelho celular.